Agora vem cá, tu me ensaiou aqui sábado, vou aqui e volto. Que sábado não dá pra sair, sábado botou hoje. Amiga, tava vivendo. Tu equilíbrio, deixa aqui na minha cara, deixa a casa. Aí passa o dia todo, deixa na cara e chega aqui, bota um louvor. Amiga, equilíbrio é tudo, né? Hoje é segunda-feira, agora começa a segunda semana, entendeu? Com Deus, quem não sabe, sem ele ninguém é nada. Bora, Drica, vai voltar aqui na cama, é meio-dia. Ó, já começa a abrir aqui, não tô brincando mais não, viu, Drica? Eu já cansei de ficar espalhando essa mulher. Só quem tava acondicionado, essa balda eu não tenho. Porque se eu tivesse, eu tava dormindo igual. Aí essa mulher tava tudo bebendo, chegou aqui e botou aqui no louvor. Agora foi tudo, viu? Tô falando com a tua cara. Aquela tanta poeira, eu pensei gostoso, eu levantei, Drica. Esse mega teu ia voltar cinza. É, pra sua cara tá cinza, não é cara de pau. Tá, amiga, ainda? Tá. Os produtos de acne, essas coisas, do banheiro. Você falou que era caro, eu queria saber se era bom, né? Você é linda! Tá clareando, ué? Tá, tá clareando, ué? Tá, tá clareando, ué? Olha, olha, linda! Bebe-feiração pra todos, vem aqui ouvindo o louvor. Salmo 91. Na segunda-feira sempre eu arrependi bem. Deus tá chorando, minha filha, viu? Deus tá chorando, ué? Deus tá chorando, ué? Tá aí, eu arrependo do que tudo que eu fiz, viu? Aí tá aí agora no Salmo. Deixa eu sair, Adriano. Eu? Tu nem me avisou. Ah, é porque a senhora não ia deixar eu ir. Tu nem me... Ô, eu ia falar graças a Deus, meu amor! Amiga, quando eu chego na rua, eu vou embora na rua, filha. Tô lhe dizendo. Mas eu fico sem tudo, né? Tá linda, Pichão Amarelinho. Tu gostou, amiga? Tá linda. É muito sem vergonha isso da cara, viu? A golem manda pra casa dela, não faz um café da manhã. Olha como tá linda. Eu mandei, meu amor! Eu nem lembro que você vinha mais. Aí ia deixar minhas coisas caras aí pra tudo. Que coisa que eu mostro as suas coisas caras? Não, amiga, cara! Ah! Tá chorando que tu engana a Deus, né? Hã? Ninguém não deu, não, amiga! Ah, sim! Deus é tudo! Eu sei, amor! Ah! Mas a Bíblia falou o quê? É! Vamos arrepender dos nossos pecados. Eu tô me arrependendo aqui no final de semana. Hahaha! O que foi gravado, Deus? Eu não vomitei. Amor! Esse arrependimento, Deus não acredita não, meu amor, viu? Nesse povo que faz as coisas, pensando já em perdão de Deus, Deus tá fora, viu? Ô, amiga! Você quis arrepender. Eu me arrependi, Adelio. Tô arrependendo, meu amor. Ai, agora, sexta-feira quinta é do mesmo, né? Ó, quinta-feira eu começo. Ai, tu tá arrependida. Não, amiga. Tô, tô. Vou conversar na brincadeira. Deixa eu me concentrar aqui, Adelio. Que bom! Então é muito cícara. Dá trecha pra tua cara. Vai! Deus é tudo, amiga. Amiga, agora você não vem pecadoria. Você não vem pelos pecados. Amor. Amiga, eu não faço o que você faz, não, amor, viu? Vai se pior. É que tu é caladinha. Ô, coitada. Temos almoçar aqui. Calma a boca, amiga. Funcionária! Mãinha! Tem com... Abre! Abre! Não pode visita, não! Ô, amiga, tu já fez o almoço? Não, não. Tu já fez o almoço? Bate na emprega pra pegar fuma. Abre, não é emprega! Isso! Amiga, bora embora. Bora pra se avisar. Abre! 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 Bata! Abre! 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 Amiga! Abre! 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 Como é amanhã? Néló hoje! Você já tá desse jeito! Você já tá desse jeito! No quarto de manhã, pra não roubar nada da minha casa. É o quê? Não, Briga, eu tô gostando das coisinhas lá, bichutinha, ó. Aqui é pra nossa outra casa, tu sabe. Não, não, tá indo pra onde, né? Pra cozinha, muito legal. Ridículo, viu? Ainda mais que você não é bichutinha, que eu não lhe chamei aqui na minha casa. A Driga também manda aqui. Esconde tudo, mãe, esconde tudo. Se você é uma coisinha, eu já quero essa triana. Esconde o bichutinha, ó. Vem, Driga, vem. Oi, meu amor, pode dar uma coisinha na frente. Vem, Driga! Bora, senhoras e senhora, minha amiga. Te chumam essa demônia aqui. Cheire um de casa próxima, né? Adriana, eu quero conversar com você, meu amor. Igual que a minha amiga. Igual que ela não, meu amor. Esse daí é muito mais caro. O quê? Adriana, meu amor, por que tu faz ela pra tu agarrar por aqui? Eu não entendi. Ela tá aqui a trabalho, né? E tá se prometendo em queijo. Não entendo aqui, não, meu gredo. Olha só lá embaixo. Vai botar minha comida e clica na televisão? Ô, você vai pro sofá o quê? De sacada? Tô no sofá de sacada e mora. Como é? Tô no sofá de sacada e mora. Moras de sacada, moleque. Sabe nem falar. Sabe nem falar, não. Agora ela tem o corona e não compra o saco da casa dela. Ô, moleque, o banheiro não tem piso. Não tem o corribão na escada. É a onda que a minha. Eu acho que é isso aqui, ó. Quem vai ver a chaveira da casa dela? Quem vai ver? Ninguém. Eu não preciso que ninguém me veja. A mulher nem aceita a visita. Quem vai ver? Meu corona, todo mundo tá vendo. Você é de status. Você é de status. Eu venho de saco. Quem é meu? O corona botou bem a repé. Mas nesse caso não tem o piso. Não tem o corribão na escada. Tem folha de 14. É folha de 14. O povo tá vendo. Eu amo isso. Onde eu passo é o brilho. Comer o cacau. Ó, gatinhão. Sim. Dois. É? Vem comer comigo. Vem, amiga. Mãe, bote esse bolo pra fora. Não tem menina casa não. Que manhã tá limpando ainda, viu? Grande, viva cozinha. Viva cozinha. Ouve o vovô ali pro carro. Se eu convide a gente. Pera aí, poça. Pera aí, meu rapinho. Não vai ter brincadeira não. Vem comer. Vem comer com a teclau. A garacinei mais. Olha como se a mostra, menina. É visita aí. Não, amiga. É o dela. De visita dela é daqui, ó. É? Mas se a mostra não é fria. E aí, sai daí que tem minhas coisas caras. Olha! Tu acha que eu vou roubar, amiga? Acho que eu vou roubar, amiga. Acho que eu vou roubar, amiga. Acho mesmo que se eu acho eu levo. Esse tabuleiro gosta. Levo até lá. É o negócio de exibir com as coisas caras aqui pro nosso sítio, hein? Aquele sítio, hein? Aquele sítio. Deixa eu ver uma dessas de perto, amiga. É amiga de casa igualzinha. É mesmo? Pode tocar, pode tocar. A de casa é igual. É. Só que a de casa é tipo banhar ouro mesmo. É mesmo? É. Aquele cromado, amiga. Ah, sim. O preto cromado. Subiu pra cabeça esse amor. Já morro de pena, meu Deus. Com a beleza aí, ó. Bem limpo empregada. A gente tá vendo pra isso. Isso é que boa, viu? Não me viu, amor? Eu tinha trabalhado em meus vídeos, viu? É? Pode deixar no meu site, viu? Eita, beleza. Eita, meu Deus. Aqui é o que? O arroz soltinho, ó. Da nossa funcionária Grace. Aqui é o que? O que? Luiz! 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 Amiga, gostei da recepção. Isso aqui é assim, meu irmão. Não tem uma comida pronta. Olha a obra. Nem o suco oferece. Humor a água. Oxi, vem dar o meu morro aqui. Toma. 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 Toma não, viu, amiga. Ou é gelada, com o gelo dele. Toma gelo dele. Não é boa não, não. Vem cá, vamos aqui, ó. Aquela é melhor, meu irmão. Compre uma coisa. Abra a tua casa. Vem cá, rapaz. Relaxa. Ei. Mas tá igual. Ei. Aí vem tua prima. Você mostra que já deve ser. Cadê? Vai deixar em sacada ali pra povo ver? Olha, você apoia muito na minha máquina não, viu? Olha. Acho que ela vai cruzar esse dia. As coisas bem melhor não. Não é melhor não. Não é melhor não. Não é melhor não. Vai, deixa. Ô. Olha lá, que susta tudo que era mal aqui, ó. Ô, é que falsa. Eu amo, pai. Não gosto não. Ela não tá. Ele tá. Você não tem mais casa não, Adriano? É Adriano. Essa mulher de papai dentro. Por aí, pará. Tá pra brincar. Quero vindo, né? Tem que ter viagem. Ô, minha mãe educada. Tô com cuidado de que ela vai morrer. Ei, para de se apoiar. E para de bater ela. Aqui tá com a máquina. Não. Pois é, minha máquina é uma barrilha. A mãe quer terminar na cara. É quando tem desoído. Se você é o Corolla. Você tá tendo um carro. Se toca, ela não deixa pra brincar, rapaz. Ela, ela joga uma luna por cima do Corolla. Ela me diga. E Miguel aqui não é melhor outro não. Ela é boa. Clica aqui. Ela não deixa na garagem pra botar o carro dentro. Mas minha vizinha tem. Aluna, uma garagem. Minha vizinha tem. Minha vizinha tem. Ela tá com o sol e chuva. É que ela gosta de me queimar, né, amiga? Cadê a garagem? Olha a garagem aí, Luca. O meu carro tá lá fora. Porque eu vou sair, né, rapaz? Ah, sim. Eu também. O meu fica lá fora porque toda hora sai. E aqui, a garagem limpa. Ó, ela tá privada. Vai usar a garagem. Colocou o peito porque Laura pagou. Pergunta aí a ela. Como é lá tudo? Comer de manhã demora, hein? Ela chega aqui. Por isso que eu não gosto de comer aqui. Ô, empregada. Eu já passei o quê? É 11 horas pra começar o seu almoço. Entendeu? Eu quero 11 horas da manhã. Amanhã já tem de novo. Viu? Viu? Vou bater aqui. Viu? Viu? Tudo é amor? Tudo é... Que tudo é caro? Que é... É 12 mil, né? Amor, as bobas brodejadas estão chegando. Vamos na casa. Ai... E você vai entrar. E você? Você proibida. Nosso quarto já tá lá na noite. É, é. 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 É.